Trazia no rosto Que o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu plano E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seus passados de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor e aceitei Um mês pouco mais tarde Com ela me casé Mais um dia Sem motivos Ela me falou Põe-me embora Dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão Por tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei Enganei Quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia tão lindo Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu